Música Superior Tribunal de Justiça assina acordo com a Fundação Getúlio Vargas para planejamento do tribunal nos próximos dois anos O termo foi assinado no primeiro dia da gestão do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins O acordo de cooperação técnica tem como objetivo nortear as ações do STJ por meio de um planejamento de gestão que engloba todas as áreas do tribunal Trabalho com relação à inteligência artificial Trabalho com relação à produtividade no número de processos Com relação também ao processo legislativo, a questão de relevância que nós podemos reduzir um número muito grande de processos E a fundação vai dar esses instrumentos para que o STJ possa executar os seus planos E no final dos dois anos podemos afirmar Estamos com a nave segura A escolha pela Fundação Getúlio Vargas para a parceria levou em consideração a experiência do órgão na área de ensino Especialmente no que trata de administração pública e privada O presidente da fundação destacou que o acordo representa um avanço para o judiciário brasileiro O trabalho deve ser entregue nos próximos meses e não vai ter custo nenhum para o STJ Já os ganhos são imensuráveis Otimiza o trabalho, racionaliza, implica economia de custos Eu acho que o tribunal ganha muito nessa parceria A fundação também tem um nome a zelar E eu acho que especialmente quem ganha é o jurisdicionado Que vai ter uma prestação de justiça mais rápida, mais célere, mais adequada, com menos custo Que é o nosso objetivo O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, também participou do evento E de forma virtual, os ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Sebastião Rei Júnior, Marco Buzzi, Sérgio Cuquina e Moura Ribeiro Além de técnicos da FGV Música Música